Ela desceu aqui por essa... Aqui por trem! Corre! Pega ela! Menos que a gente colocou isso naquela escola... Como é que ela é? Lula legal? Ficou um artista. Ficou um artista. Ficou um artista. Ficou um artista. Meu nome é Clara. Tenho nove anos. E moro em Salvador. Eu estudo terceira série na escola experimental. Como é, Clara? Há várias coisas. Do tipo? Do tipo... Estudar muito. O que foi que esse início de aula foi mais interessante? Só ter passado uma semana. Então, nessa primeira semana? Conhecer os novos colegas. Quem foi que te chamou mais a atenção dos novos colegas? Ninguém. Nenhum? Claro. Só tinha dois. Os dois? Muito nerds. Quem é o seu melhor colega? Júlia. Júlia. Como é Júlia? Conta um pouco de Júlia. Cabelos claros. Olhos castanhos. Um pouco mais altos que eu. Na verdade, a gente é do mesmo tamanho, mas... E ela tem um pedão. O pedão é grande? É. E por que vocês são tão amigas assim? Por que ela é sua melhor amiga? Porque... Na primeira série... Eu conheci ela. Na primeira série, não assim. Desde quando eu comecei a estudar, eu conheci ela. Porque ela sempre foi minha colega. E... Escola. E como é que ela é? Legal, é? É. Você conta tudo pra ela? Tudo pra ela. Conta. Menos que eu fiz xixi ou cocô, isso me interessa. E o Pedro? Pedro é chato? É. Por que? Porque é chato. Que tipo de chatice ele faz? Todos. Por exemplo? Todas. O que é que mais te perturba? Quando ele faz, querido seu irmão? Porque ele me bate. Vério? Não! Ele te bate? Não! 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 Nem um pingo. Não! Por que que ele te bate? Porque ele é pirraça e eu pirraço. Não! Você responde a uma pirraça dele com uma pirraça? É. E ele te bate como assim? Dá uma porra de... Não! Muito forte! Pronto! Você não conseguiu! Volta aqui! Corra! 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 Tchau.